Ah, Lula, eu não sei que marqueteiro falou para você não pegar muito pesado no debate da Band, mas eu fico com vontade, isso faz tempo, fico com vontade de te lembrar que você não está em primeiro lugar exatamente porque o amor que vive dentro de nós vai vencer o ódio. Você está na frente porque o ódio que vive dentro de nós não aguenta mais essa gente odiosa, odiável e odianta. Para além da minha capacidade de adorar o país, eu tenho uma capacidade gigantesca de execrar quem quer destruí-lo. E eu espero, com a humildade de quem não sabe fazer aliterações dignas, que o nosso ódio do ódio vença o ódio. Eu não consigo virar voto, eu quero é virar a mão na face dessas pessoas.